Música Daeeeeee galera Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates E sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal No GTA United E no vídeo de hoje Nós vamos conhecer algumas lojas Certo? Vamos conhecer então Primeiro de todas tá A loja das ferramentas Que é uma loja que o pessoal está pedindo pra mim gravar Há um tempão e mostrar como é que ela é Então vamos conhecer ela juntos Beleza? Vamos parar aqui o nosso Voodoo Que é esse carro aqui muito louco E vamos entrar nessa loja E ver o que tem pra vender Se é só ferramentas Se tem algum item novo Vamos ver tudo junto Entrando aqui Olha velho Que massa Olha tem um standzinho aqui com algumas ferramentas Só pra bonito Tem uma porta de garagem também Algumas caixas Que legal esse interior É um interior novo Ah O cara que vende Olha só O cara que vende as ferramentas aqui é o mesmo que vende armas No GTA San Andreas Nas Amunations Vamos entrar então aqui nesse check in pointzinho Ó Abriu um mini menu Com seis opções De compras A primeira com ferramentas Né? Categoria Vamos abrir aqui ó A gente pode comprar então Uma pá E uma motosserra Vamos comprar aqui essa motosserra Porque pô Motosserra é massa né Vem Quinhentas doletas Geras é uma motosserra então Ó Equipamentos de esporte também Que a gente pode comprar De esporte ó Taco de golfe Taco de beisebol Um taco aqui também Que é pra jogar Como é que é o nome daquele jogo? Boliche Não, não é boliche Nossa Boliche com taco Puta que pariu É Ai É sinuca E um parachute né Que é Um paraquedas Vamos pegar aqui esse paraquedas Nunca se sabe quando Que a gente vai precisar de um Então já é bom ter né Mealy O Elpons Que é as armas de curta distância Armas brancas Ó Tem o brass knuckles Que é o soqueira né Soqueirinha Nightstick Que é o cacetete A knife Que é a faca Katana Katana E o cane Que é um cano Google Tem os óculos também De visão noturna Aqui ó Night vision E o infrared Que é o óculos de Visão de calor né Tem a seção de especial Ah Os vibradores estão aqui ó O vibrador roxo Como é que é? Double dildo purple Vamos ver como é que é isso daqui Olha só o tamanho dessa merda velho Puta que pariu Vamos ver o que mais White dildo White long vibrator Olha só cara CT é muito pornográfico Meu Deus Black vibrator E umas flores ó O cara vem de floro Junto com vibradora Esse cara aí é É fogo velho E tem o miscelonious Que é as demais coisas O spray can Que é o sprayzinho né De pichação O stinger Que é o extintor E é a câmera também ó Ah que legal Comprar a câmera Porque ela pode funcionar como Não Não vou comprar a câmera Eu tenho sniper Ia comprar como se fosse Um binóculo né Olha só que legal que é O parachute ó Parece uma mochilinha aqui né Eles modificaram a imagem dele Vamos pra outra loja Cheio dos easter eggs Aqui nesse GTA Uniter Quase atropelado ali ó Cara filho da puta Tava nem a primeira pessoa Ó tem uma loja secreta aqui ó Secreta porque não aparece no radar né Eita velho Ó a perseguição ali ó Vamos ver a perseguição aqui ó A polícia tá atrás do De uma gangue muito louca aí Ó Fugiu O cara fugiu Deixou o integrante junto ali ó Com os outros amigos dele Morreu agora esse integrante aí A polícia tá atirando no meliante O meliante não sabe o que fazer Tomou um tiro Olha lá a polícia Vamos parar de comentar Isso é muito chato né Vamos entrar aqui nessa loja E ver o que tem É uma 24-7 Ou seja Ela fica aberta 24 horas Né 7 dias na semana A gente não pode comprar nada aqui Infelizmente Mas é um interior igual Do GTA San Andreas Ó tem várias velhinhas aqui Querendo comprar Uns tomate Pra depois as peidar tomate Tem esse cara também Que parece que vai querer Soltar a loja né Só fingindo Que tá dando uma bisoiada Na loja Ei cara malandro Vamos ver se a gente encontra Outra loja mais interessante Bom Vamos pegar Essa motinha aqui Essa PCJ Aqui 600 Vamos ver aqui Pelo ESC Se a gente não encontra Nada mais interessante Bom Tem Loja de roupa né Que a gente já viu Uma lá No último vídeo Aqui parece que tem uma mansão Ó Que a gente pode Tá comprando Então vamos ver Quanto que ela custa Tá Parece que é uma ilha Particular aqui Só de mansões Ó Que foda velho Tomara que a gente tenha dinheiro Pra comprar essa mansão Se a gente não te ver No próximo vídeo aí Eu junto o dinheiro E compro Essa mansão Pra nós Ó É a areia aqui Que foda Tem até um carro ali ó Um Infernos Que foda E uma lambreta De quem trabalha Numa pizzaria Ó Então o cara que Que comprar essa mansão Vai lembrar Vai lembrar uma lambretinha De brinde né Uma lambreta E um Infernos O dono dessa mansão De certo Vendia Pizza Eita Tá cá Essa mansão aqui hein 100 mil doletas Bom Mas 28 mil A gente consegue comprar ela Então é só juntar Dinheiro aí Fazer umas corridas Que eu posso Estar comprando Pra vocês E pra nós né Uma mansão Vamos conhecer ela ali Ver como é que ela é Por trás A gente tem então Infernos Será que a gente tem Mais um carro aqui ó Ó Tem mais um outro carro De mafioso aqui Tem uma escadaria Muito bonita Eu acho que atrás Tem um labirinto Olha só Vamos ver Será que eu tô certo? Tem um labirinto aqui ó Que massa Nossa velho Ó Tem um interiorzinho aqui Quanto é que isso daqui vai? Vamos ver Ó Tem um ícone de vida Se faltar a vida A gente não precisa mais Estar indo em Em loja de pizzaria né Pra comprar pizza Pra voltar à saúde Bom Aqui a saída Pelo que eu vi Tem uma sauna ali dentro Vamos ver E tem NPCs ali dentro antes Mas sumiram? Antes tinha gente aqui hein Ah não é uma sauna não Olha só É uma piscina Coberta Olha só que foda Essa casa mano Mas claro né Essa piscina aqui Não é funcional Só pra bonito A gente não pode nadar nela Acho que nenhuma Das piscinas que a gente tem Aqui a gente pode nadar E tem um monte de gente Nessa mansão já né O cara tá fazendo uma festa Antes mesmo de comprar A mansão né A gente é festeiro Esse dia aqui é Party Rock Na veia Nossa tem até um helicóptero Particular Aquele helicóptero que atira O Sea Sparrow Acho que é o nome dele O mesmo da última missão Que a gente fez né No GTA United Falando em missões Por enquanto Não apareceu nenhuma Pra mim fazer tá Mas não se preocupem Um inscrito já me passou Um pack de missões Que um brasileiro aí Desenvolveu pro GTA United A partir do próximo vídeo então Eu já vou tá fazendo As missões desse pack tá Então acho que vocês vão curtir Pelo que vi São missões bem legais E que vão nos entreter bastante Bom Vi que tem aquele aviãozinho Que tá há um tempão já Desde o primeiro vídeo aí Fazendo aparição Soltando fumacinha Toda essa frescuragem aí né Então vamos derrubar esse avião aí Isso se a gente conseguir chegar perto dele Porque ele é bem rápido Ó Tem minigam mesmo isso daqui hein Vamos lá Vamos tentar chegar perto desse avião Vai ser difícil O cara tá de avião né A gente tá de helicóptero Acho que nem vamos tentar Nem vamos tentar A gente não vai conseguir O cara é muito rápido E tem muitos Muitos imóveis Pra comprar no No Niter aqui ó Tem aquela mansão Aí já tem ali Um Um apartamento Outro apartamento Vamos conhecer esse farol Que eu não entrei nele ainda Eu acho Vamos ver se tem alguma coisa nele Vamos pousar aqui mesmo Ali tem um carrinho de golfe Pra andar com estilo Pelo Gramado aqui né Vamos subir Ver se tem interior Ó Tem interior Fora de ordem Não sei se isso que significa Ou quer dizer Saia fora Sei lá né Mas a gente é muito desobediente A gente entrou aqui Ó Já mocamo aqui Uma M4 Com munição A gente perdeu as munições No último vídeo né A gente gastou elas Em uma gangue lá E a gente tá no topo Do farol É o que ele pisca ó Só trazer a bebida Que ele pisca Vamos selecionar Vamos selecionar sniper E dar um zoom Ver se a gente encontra Algum easter egg Ou alguma coisa Diferente Ali tem uma casa No meio do nada Bom Pena que a renderização Do GTA É muito ruim né Mesmo estando com os gráficos No máximo A gente não pode ver as pessoas Andando por lá Em nenhum tráfico De carros Cadê a lua Ela tava por aqui Vamos ver se Se dá um tiro nela Ela cresce Esse é o velho easter egg Da lua ó Quanto mais a gente atira nela Com a sniper Mais ela cresce Daí chega um ponto Que tu atira E ela diminui E conforme tu vai atirando Ela vai crescendo de novo Esse easter egg Tá no GTA Desde o Vice City Se não me engano Muito foda Vamos descer aqui Vamos conhecer outra loja Será? Vamos entrar na primeira loja Que tiver perto de nós Aqui Pro vídeo não ficar Mais extensa Do que já está Nosso helicóptero Tá ali Só nos esperando E qual loja Que tem perto de nós? Vamos ver que tem loja De roupas Mas de roupas A gente já entrou Na zip né Então Pô Acho que a Binko E a Suburban Que são outras lojas De roupas Devem possuir O mesmo interior Das GTA Sandras Vamos ver Que loja Que a gente encontra Aqui primeiro A gente já entra aqui E confere Bom Aqui é o mesmo Shoppingzinho Que a gente gravou Aquele vídeo né Mudando o visual Vamos ver como é Que é então Só pra garantir né O interior da Binko Vamos pular aqui CJ Parkour E vamos entrar Aqui pra conferir É ó O interiorzinho É igual Não mudou nada Pelo menos Da loja de roupas Parece que os interiores São todos iguais Ao do GTA Sandras Tá bom galera? Então Eu acho que vou ficando Por aqui Ó Aqui tem um easter egg É um coração Com a sigla SR Tentei aqui Uns sprayzinhos No chão Se alguém souber O que significa Esse easter egg Essa sigla aí Avisem nos comentários Porque Acho que é do GTA Um pouco mais antigo né Acho que é do primeiro GTA E eu não joguei esse GTA Então pra galera aí Que jogou Deve saber O que significa isso Muito obrigado a todos Até mais Não se esqueça de avaliar o vídeo aí Deixar aquele joinha Favorito também E se caso Não forem inscritos No canal Se inscrevam no canal Pra receber em futuros vídeos Assim que quando eu postar Até mais Um grande abraço E Fui E E E aí